Oba, tudo bom? E bem-vindos de volta da Barinha Vizek Dessa vez a gente vai fazer esse segundo desafio aqui, que é o High Brow Eu não sei o que significa High Brow Mas esse desafio é bem divertido, porque tem tudo a ver com xixi e cocô, mano E todo mundo sabe que xixi e cocô é muito engraçado, não é? Então você começa com alguns itens ali, como vocês podem ver Eu começo ali com Butt Bombs, que minhas bombas são os cocôzinhos Eu começo também com o Number One, que faz o atirar bem rápido Mas é como se eu estivesse fazendo xixi, olha lá, eu faço de xixizinho, mano, que bonitinho Ah, meu Deus, pera E você também começa com o Flush, que é um item que você chega e usa assim, ó Mas ele só funciona em salas normais, não funciona em boss Eu não sei porque eu usei no boss E... Cuidado comigo, mano E também, o que mais? O que mais que tem nesse desafio? Eu acho que não tem sala do item nesse desafio Vou fazer o primeiro andar aqui inteiro Pra vocês verem se tem sala do item ou não Eu acho que não tem Eu acho que não tem Eu já peguei um range up, o que é muito bom pra mim Porque o Number One tira muito sua range, mano E agora que eu tenho 11 de range, vai ser muito gostosinho Ai, mano Caramba Vai com calma aí E... E eu acho que é isso, mano E você também começa com o Ikolai, que eu vou demonstrar aqui pra vocês Que se você encostar no inimigo, ele vira um cocôzito, mano E é isso É isso, mano Eu acho que esse é o desafio É só isso, você tem que matar a mama Eu vou gastar uma bomba aqui, vai Vamos ver se tem uma carta útil Hum, a lua A lua é boa, mano A lua é uma boa carta Eu gosto, eu gosto A lua, ela te leva pra sala secreta imediatamente Assim que você usa ela Você... Teleportado Para a sala secreta Sem dó nem piedade E como vocês podem ver aí no mapa Explorei o andar inteiro E não tem... É... Eu ia falar, não tem sala secreta Não tem sala do item nesse desafio Então você tá perdido aí só com as... Os itens de boss e itens de pacto, né Se você conseguir pacto com alguma coisa A sala secreta não é ali, mano Vou usar a lua, vai Olha onde é a sala secreta E olha só o que é, mano Forget Me Now na sala secreta Só que infelizmente Eu não posso, mano Eu não posso pegar porque Eu não tenho... Uau! Que isso, uau! Ah, mas se dropar dinheiro aqui Não dropou nada Vai dropar desse cara Vai dropar 5 centavos Não dropou nada É isso, mano Eu não consegui a chave pra abrir aquele baú ali Então infelizmente eu vou ter que dar o fora daqui, mano Cuidado comigo, socorro Essas salas me dão muito medo Assim que eu entro nelas Eu morro de medo De entrar nelas, mano Porque elas são bem perigosas mesmo E é isso, mano Esses... Esses... Esses primeiros desafios são bem fáceis Como vocês podem ver Eu comecei com os itens bem... Bem bons, mano Na real... Olha, Small Rock ainda Ah, Small Rock é Damage Up Mas é Speed Down Mas também é Tears Up Só que eu não recebi um Tears Up da Small Rock Porque eu já tô no Cap, né? Porque Number One deixa você ficar no Cap No Limit Você fica no seu Limit E aí você não consegue mais ganhar Tears Up O que é uma tristeza Realmente é uma tristeza Eu queria poder ganhar mais Tears Up E eu acho que isso aqui é uma sala secreta Eu vou tentar agora mesmo Vou aproveitar e ainda ganhar uma moedinha, mano Olha só Play Lucky? Não é Lucky Moeda, mano Mas olha só o que temos aqui Vai vir alguma coisa boa? Não veio nada pra mim, mano Não veio... Aranha! Aranha! Não, aranha! Lucky! Não, não foi Lucky Tudo bem, não tem problema não ser Lucky, mano Dinheiro é bom Eu tô aceitando Eu não vou recusar dinheiro nunca Mentira, eu recuso dinheiro Ah! 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 Socorro, mano Eu não tô acreditando Eu vou usar isso aqui, ó Blau Ó, mais um corazãozinho Uma gostosura E vamos continuar indo pra cá Que era a direção que eu tava indo originalmente O que que tá faltando nessa run pra mim, hein? O que que tá faltando aqui? Me diz Chave Me dá uma chave aí, mano Pra eu poder ir no Shop Já não tem sala do item E eu não posso nem abrir baú E nem ir no Shop, mano Aí é meio sacanagem, eu acho É um pouquinho de sacanagem aí Da parte do jogo Não me deixar abrir as coisas, mano Deixa eu abrir Qual foi? De qual foi? É, eu vou usar isso aqui, mano Eu não suporto esse inimigo E é isso que Flush faz, mano Flush transforma todos os inimigos Ó, Lucky! Lucky! É, Flush... Olha Eu vou gastar minhas duas bombas aqui Eu não ligo Porque aqui vai vir um item Vai vir Cricket's Head Olha só Olha só Fica olhando Boom! Quase gofei, mano Veio Goathead no segundo andar, mano Tem coisa melhor? Não, me diz aí Tem coisa melhor do que Goathead? Eu ia no Shop, mas não vou não Eu só tenho 4 centavos, mano Quem liga, né? Quem liga? E eu vou terminar de explicar Flush, né? Flush É... Ele transforma todos os inimigos em cocôs O que é muito bom, mano Muito bom pra mim Ele é bom pra usar em salas... Salas grandes, mano É um bom item Olha lá Polydector vai deixar eu segurar duas pílulas Ou duas cartas Ou duas pílulas Do jeito que você quiser Item aqui Sacrificial altar Que ele sacrifica Dois familiares meus E transforma em deals E transforma em itens do demônio, né? Itens que só aparecem em deal Mas como eu não tenho nenhum familiar O item é basicamente inútil Pra mim Inútil Inútil É isso, mano É isso, mano Vamos continuar aqui Eu vou chantar Pum Range down, mano Ah, não Eu ia chegar e usar pílula Ou pílula Ou mírula Tanto faz Do jeito que você quiser falar Mas foi range down Range down Não é muito legal pra mim Se bem que eu tô com bastante dano, mano Tô com 5 de dano Com 5 de tears Essa run aqui tá bem... O cara era muito rápido Ele era muito rápido pra mim Eu não... Eu não tive como desviar, mano Os campeões amarelos Que aquele cara era um campeãozinho amarelo, mano Os campeões amarelos são sempre muito rápidos E aquele cara era muito rápido pra mim, mano Eu não calculei E eu só tenho 0,80 de velocidade 0,80 de velocidade é meio triste Eu vou falar pra vocês que é bem triste Na realidade Cuidado com os cocôzinhos de milho Que eles se jogam mesmo, mano Olha só Eles vão à distância, mano Eles vão muito longe Oh, chave Agora o jogo tá me dando chave E como eu tenho um cocô petrificado Vale muito a pena Quebrar os cocôs, né, mano Você vai morrer Você também Ai O medo é real Mas você tem que confiar no seu dano, mano Vou pegar aqui o coraçãozito Eterno Pra quem não sabe Coração eterno fica branquinho ali Não, meu coração vermelho Tá vendo? Vou usar isso aqui Porque vai valer a pena Tenho certeza Vai vir bombar Bombar Não era esse tipo de bomba que eu queria Mas veio bomba, mano Errado eu não tava Não veio bomba Mas veio grana E aí eu vou entrar aqui no shop E vou poder fazer nada É isso Haha Eu só vou embora, mano Eu não ligo Ih, temos Chad, mano Chad sempre vai dropar o Little Chad Então Sempre que acabar essa luta Ele dropa o Little Chad Então já tem uma forma de Recuperar o coração vermelho Porque o Little Chad Só o que o Little Chad faz É dropar o coração vermelho, mano Ele aumenta o drop de coração vermelho E ele dropa o coração vermelho também De vez em quando É um ótimo item Se você tá fazendo uma build Pra coração vermelho E se você não tá fazendo uma build Pra coração vermelho É só um ótimo item Pra te fazer companhia, mano Porque Mano, olha só como ele é lindo Olha, olha ele Olha, olha ele Tô sorrindo igual a mim, mano Olha Hahaha Que besteira, mano E olha Temos aqui o Anjo Guardião E eu não tenho bomba, mano Ah, não Eu queria ter bomba pra matar o Anjo Mas, né Infelizmente eu não tenho bomba E eu vou só rolar daqui, mano É isso Vamos para a próxima Próximo andar, na realidade Eu ia falar Próxima Ren Mas não é a próxima Ren É o próximo andar E como vocês viram ali Eu peguei outro coração eterno E quando você pega Dois corações eternos Eles Eles se juntam E formam um HP Up E se eu não tivesse pegado Outro coração eterno No próximo andar Ele ia ter virado Um HP Up Pra mim, mano Muito obrigado Por toda essa grana Eu vou com certeza No meu shopping E agora eu consigo entrar Nessa sala aqui Que é uma delicinha Eu vou abrir, mano Olha, veio mais grana E veio vida E veio muita coisa gostosa Eu vou tacar uma bombinha Nesse cara aqui Porque, né Ninguém tem o dia inteiro, mano Eu queria gastar Uma segunda bomba nele Mas eu só tenho Mais duas bombas E eu queria gastar Minhas bombas Pra se tiver coisa boa Pra rerolar item Ou no shopping Ou na sala do item Mas não sabe como é, né Sabe como não é Eu nem expliquei o Anjo Guardião Uau! Cuidado! Eu nem expliquei o Anjo Guardião Cuidado, mano Para, para de pular Deixa eu explicar Deixa eu explicar O Anjo Guardião Oh! Mega Ferry Caramba! Eu não consigo falar Beleza O Anjo Guardião Ele é um Robitalzinho, ó Que fica me seguindo ali Só que ele não dá dano Como vocês podem ver Eu tentei encostar ele ali Ele não dá dano Alguns nos inimigos A única coisa que ele faz É girar bem rápido Ele gira Uau! Ó, você viu? Ele gira mais rápido Do que o normal E ele também bloqueia tiro Ele bloqueia fogo Como vocês viram na demonstração ali Claramente de prop... Meu Deus Eu quase tomei mais dano Socorro! Aê! Aê! Aê, mano Foi bom, mano Foi gostosinho Olha lá Little Chad Fazendo a função de dropar Dropar uns corações vermelhos para mim E como eu tenho um Little Chad Mano Eu vou... Olha Plow Play Peguei aqui Peguei aqui também Muito obrigado Quanto mais grano melhor Já que eu não tenho sala do item, né? Ó, morcego Ah, eu... Pensei... Pensei... E o cara tava debaixo da terra, mano Você viu a play que ele fez em mim, mano? Eu usei o item e ele... Não Eu não vou ser afetado pelo seu item Sai daqui, preguiça Sloth Caramba, mano Muito engraçado como preguiça é o nome de um animal E o nome de um pecado capital, né, mano? É engraçado também porque aqui, mano Olha, eu não vi isso aqui, ó Olha lá Ace of Clubs É uma carta que transforma todos... E força Todos os consumidos no chão viram bombas É isso que rola, mano Ah, eu não tô afim de jogar... Ganhar dessa sala, não, mano Eu vou usar o meu item aqui Que é uma gostosura Olha Veio 5 centavos, mano Olha, ainda carreguei de volta o item, mano Tá rolando bombas Sinergias legais Vou usar aqui também Porque esses inimigos são chatos Chatos Extremamente chatos We are a fortune Eu vou deixar Ace of Clubs aí Ace of Clubs não é uma carta lá muito boa, não Ace of Clubs, ele transforma todos os consumidos em bombas Eu acho que eu já falei isso, eu não sei Eu não consigo lembrar de tudo que eu falo nos episódios Porque eu falo muita coisa, mano Você acha que eu falo muito rápido durante os episódios de Isaac, mano? Eu não sei É porque eu não gosto quando fica um silênciozão E eu não falo nada e só fica gameplay Parece que sei lá, mano Parece que sei lá Eu sei explicar bastante as coisas também, né? Ah, não Eu queria uma bateria Só pra usar esse item Eu tô ficando desacostumado, mano Eu tô ficando acostumado a só chegar e usar o item E é isso que eu quero Uau O anjo guardião salvou minha vida Que isso? Nossa, quase tomei dano ali Eu esquivei na vida real Eu... De vez em quando, mano Juro que acontece Você vira a cabeça pra virar mais o volante Você vira o controle em jogo que não é de movimento Pra virar o volante É, mano Você vira assim o corpo inteiro Ah, pra desviar dos ataques É engraçado Pelo menos rola comigo Eu não sei se rola com vocês Mas rola comigo direto O que que temos aqui? Hã? Mais grana? E o que temos nesse shopping aqui? Item ruim São 5 bombas por 15 centavos Eu acho que vale a pena, hein? Olha lá Blum Uma bomba geralmente custa 5 centavos Tá vendo? E aí 5 bombas por 15 centavos Eu acho que... Eu acho que vale a pena, hein? Eu acho que vale a pena Mas eu vou continuar com o meu item aqui Porque é a run, mano Aquele lá que eu comprei, o BUN É Remote Detonator Ele te dá 5 bombas E as bombas agora só estouram Quando você usa o item É um item que não tem carga Você pode sempre usar ele E essas bombas... Você vai botar uma bomba no chão E a bomba só vai estourar Quando você usar o item Você pode ter certeza disso É um item muito bom Dá pra fazer umas sinergias bem legais com ele aí Principalmente se você tiver said bombs Ou qualquer sinergia com bomba, mano Uau, tomei Encostei nele Ele virou cocô E ao, me dá isso aqui Eu acho que eu vou farmar mais uma graninha ali Porque o próximo andar é o último andar Não, não é Uau Eu pensei que já fosse o último Mas mesmo assim ainda vou farmar uma graninha Porque o próximo shopping pode ter coisa boa Eu vou tentar uma sala secreta aqui, será? Não é, mano Como assim não é ali? Deve ser aqui, ó Eu vou entrar aqui justamente pra ver Se pode ser a sala secreta Eu acho que vai ser, hein Não foi? Eu não tô acreditando Como assim, mano? E agora? O que eu faço? Realmente não sei onde pode ser Pode ser ali, ó Embaixo da sala do coração negro Do coração preto Mas não sei na realidade Realmente não faço ideia Então vou farmar mais uma grana aqui Eu vou fundo, mano Eu vou mais fundo que tudo, mano Olha lá Aí a coisa não dropou nenhum item, mano Nem Ivy Bag E nem Blood Bag Eu fico meio triste Meio abalado Esse baú aqui eu não consigo pegar, né? Poxa Queria saber voar Mas vamos ver o que o Dio nos espera, mano Porque o Dio vai ter uma coisa bem interessante pra mim Porque eu tenho certeza que vai ter o Dio Justamente porque eu já fiz isso aqui, né? Vamos tentar a sala secreta aqui? Vai! Eu acho que o Dio vai me dar uma coisa bem gostosinha Ah, não Isso aqui não pode ser sala secreta Eu sou burro? Acho que eu Acho que eu fui meio burro Porque ali não pode ser sala secreta de jeito nenhum E aqui? Será que aqui pode? Eu só queria uma sala secreta, mano Opa Muito obrigado Olha só Isso aqui Esse trinket que você pega É fita Fita adesiva Olha lá Seus amiguinhos ficam grudados em você Eles não se mexem mais Quando eu tiro ele Eles começam a se mexer normal Aí eu pego isso aqui Eles ficam grudados na posição Que você pegou o trinket, né? Vamos agora matar a Guri Que Guri Sabe como é, né? Eu vou matar essa coisa aqui Agora é só Guri Só Guri O anjo guardião Vamos ver se o anjo guardião dá dano Vai Ficar aqui, ó Acho que não, hein? Oh, dá Dá sim, mano Dá muito dano Olha Nossa Eu não sabia que o anjo guardião dava dano, mano Olha lá Vivendo e aprendendo Ó Aqui, ó Umas bombetas Olha Habit é bom, hein? Habit é toda vez que você Toma dano Você ganha uma carga No seu item de barra de espaço O que vai combar um pouquinho Comigo aqui Justamente porque O meu item de barra de espaço Transforma todo mundo em cocô E se eu encostar em alguém Essa coisa vira cocô, mano Menos Boss Boss não vira cocô nunca Anjo também não vira cocô Anjo é boss, é Porque tem vida ali embaixo Se tem vida ali embaixo É boss Vamos pegar aqui a chaveta E vamos pegar Lucky 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 Não, mano Nenhum Lucky Qual foi, mano? Ah, que sacanagem E eu fiz o andar inteiro, né? O cara sem preguiça alguma De fazer o andar inteiro Olha lá Adeptos do 1 Vamos estourar isso aqui Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Blá, 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 blá Eu não sei falar, mano Vamos dar uma olhadinha aqui No Lucky Lucky Dar uma olhadinha nas pírolas É isso que eu queria falar, mano Encosta o anjo neles O problema é que não dá pra usar o anjo muito bem Porque ele gira muito rápido, mano Esse é o problema do anjo Mas o anjo Eu acho que o anjo guardião Ele é bom Quando você Quando você tem os 3 orbitais Que aí os orbitais ficam girando muito E aí eles vão te proteger De vários tiros, né? Porque eles vão estar ocupando mais espaço Mais espaço Menos tempo Olha só isso aqui É só espinho Geralmente tem uns consumíveis ali Mas agora tem só espinho Vou estourar isso aqui Porque fogo azul Tem chance de vir Coração de prata E coração de prata É muito gostosinho no azeite Oh Pra baixo não tem sala, mano Onde é que eu tô indo? Completamente perdido, né? Na vida Vida Ai, minha voz Por que minha voz fica falhando, mano? A gente sai da puberdade Mas a puberdade não sai da gente, né, mano? É meio triste Minha voz não para de falhar Nunca Jamais Desde que eu tinha, sei lá, 13 anos Minha voz falha pra sempre Olha lá Eu tentando usar o anjo guardião, mano Mas não dá Ele é muito melhor que eu E eu vou usar isso aqui Porque eu ganhei uma bateria, mano Eu não ligo Eu não quero mais matar esses inimigos Sendo que só tinha mais um Mas ele é muito chato, mano Esse inimigo é muito chatinho E esse Quando ele joga o carinha em você Ele dá um coração inteiro de dano, mano É meio absurdo Eu acho meio absurdo Eu não sei vocês Um dano inteiro é Antes do Antes do wound, mano Antes de ir pro úter Um dano inteiro É meio tenso É meio triste Olha só Tem um mendigo aqui, mano Saca só que eu vou fazer com esse mendigo Toma, ó Mendigo Olha que legal Ó Feligri Feather, mano Feligri Feather é bom, hein Eu não vou falar nada, não Mas Feligri Feather Ele transforma os itens Que você pega do anjo Ele Os itens, não Quando você mata um anjo Ele dropa uma chave, certo? Com o Feligri Feather Ele não vai dropar uma chave Ele vai dropar um outro item de anjo E eu acho que é isso que eu quero, mano Eu acho que eu não quero logo a outra chave Já que a gente tá em desafio Não tem como matar o Mega Satan Até porque não tem como chegar no Mega Satan Se tivesse como chegar no Mega Satan Eu mataria o Mega Satan Sem dúvida Porque essa run aqui já começa a quebrada Olha só isso, mano Essa run aqui tá absurdamente absurda Olha lá Eu bloqueei o caminho dele com o meu cocô Que otário Yauza Vamos usar a Mirula A Drowsy é uma ótima Mirula Mas, né Olha só isso aqui, mano Isso aqui é interessante pra mim, eu acho Ainda isso aqui é Lucky? Não é Mas olha lá Bum Ah, nenhum Lucky, mano Ah, não Eu queria um Lucky, mano Eu acho que eu vou entrar aqui, vai Eu não tô entrando em nenhuma dessas Olha só quem tem aqui O Rapazote O Danadote Vamos lá Um Aham E ele já pagou Isso aqui é Experimental Treatment Eu não vou pegar Experimental Treatment, mano Eu odeio Eu odeio esse item Eu odeio aquele item Quem gosta daquele item não é gente Tá bom? Quem gosta daquele item não merece O respeito Mentira Tá tudo bem Você pode gostar do que você quiser Não deixe as pessoas falarem o contrário, mano Eu nem vi quais é dos inimigos Eu nem ligo Eu nem ligo Eu nem ligo Eu não quero fazer essa sala Olha só essa sala Ia ser um pesadelo, né O tanto de inimigo que tem aqui Eu tô destruindo o cocô Mas eu nem tenho mais meu cocô petrificado, né Eu troquei pela Felegry Feather Que eu espero que seja Eu espero que seja Anjo, né Ó, Feromonios E amigos até o fim Eu usei força sem querer, mano Eu usei Strength Eu queria ter usado Emperor Mas eu usei Strength Então parece que eu vou ter que matar essa sala Eu usei Emperor só pra ser teleportado pro boss E já era, mano É isso Mas não fui Acabou a minha vida Oh, cuidado O que temos aqui? Speed up Caraca Finalmente o speed up Pra quem não sabe Strength Ele dá o efeito de Magic Mush Durante a sala que você tá Então durante a sala que você tá Se você usar Se você usar Strength E aí, alô? Quem fala? Tomei mesmo Fiquei na cara dele Igual um imbecil Mas ele não queria abrir, mano Olha o tanto de moeda que eu tenho Eu preciso de mais uma única moeda, mano Não, não, não Eu preciso de uma moedinha, mano Eu não vou comprar nada Vou terminar o jogo com 69 moedas, mano Porque 69, mano Número mágico Cuidado Cuidado Ah, tomei Tomei mesmo Tomei gostosinho Isso aqui é o que? Speed down Putz, eu acabei de ganhar o speed up Fiquei todo feliz E aí vem o speed down É realmente Pra lascar a boca do balão Usei mesmo Porque essa sala, mano Os inimigos tem muita vida E eu não tô com tanto dano assim Ninguém merece, né? Opa Cuidado Vamos ver qual é o boss E eu quero que seja anjo logo, mano Pra eu ganhar dois itens de anjo Vai ser meio gostosinho pra mim Vai ser bem meio gostosinho pra mim E se for anjo Eu vou dar uma dica De como lutar contra os anjos, mano Uma dica gostosinha pra vocês E eu vou guardar essas bombas, né? Porque eu preciso lutar contra o anjo Ah, veio vida aqui Tudo bem, vamos lá É gish, mano Gish Sempre drop o little gish Então você sabe que já vai vir o little gish, mano Eu gosto desses bosses Que você sabe qual vai ser o item Mas o ruim é que todos esses bosses Que você sabe qual vai ser o item O item é meio ruim Mentira, não são todos Porque os cavaleiros do apocalipse É faminho Guerra Pestilento E... E como é que é? Morte Eles sempre dropam Cubo de carne ou bola de bandagem E cubo de carne e bola de bandagem São itens muito bons São muito bons mesmo Um orbitalzinho É sempre bem-vindo aí Na build da run, mano Tá, legal Mas o negócio é que gish é igual monstro Tipo, não tem muita diferença Eu acho gish mais fácil que o monstro ainda Só que ele tem muita vida, mano Muita vida mesmo A única diferença é que ele solta esses tiros Que explodem Olha lá, little gish E ele spawna aqueles bichinhos, né Monstro Olha Olha só Olha só isso Meu Deus Eu tô meio em choque aqui Eu vou pegar a Holy Grail Que vai me dar voo e HP up Olha E aí eu vou estourar esse anjo aqui Eu não quero lutar contra os dois anjos de uma vez Até porque é meio louco E eu vou dar a dica de como lutar contra os anjos Se liga O movimento do anjo é baseado no seu movimento Se você andar em direção a ele Ele vai andar um pouquinho mais devagar Mas é bem pouquinho mesmo E se você andar pro lado Ele vai tentar te acompanhar Andando pro mesmo lado que você tá andando Se você andar pra cima Ele vai andar pra cima também Ele vai ficar tentando te acompanhar ali Só que como eu tenho o little gish Olha lá Ele andando Tá andando pro lado que eu tô andando Ai Nossa, fiquei com medo Ele vem andando sempre Na sua direção Baseado no seu movimento Ó, eu fui pra baixo E ele foi pra baixo Aí eu fui pra cima Ele foi pra cima Tá vendo? Ó, ó Ó como ele vem me seguindo Ó, eu tô indo pra baixo Ele vai pra baixo também Ah, tomei Mas tudo bem E o anjo vermelho O anjo que tem a roupa vermelha Ele é o anjo que tem mais vida E que tem os ataques mais difíceis, mano Então se você enfrentar esse anjo aqui Você sabe que ele é Ó, eu tô indo pra baixo Ele vai pra baixo também Esse danadinho Olha só E aí se você conseguir entender O movimento do anjo Você consegue manter a sua distância É meio difícil de entender Porque enquanto ele segue o seu movimento Ele anda pra cima e pra baixo No próprio movimento dele Se você ficar parado Ele vai ficar andando pra cima e pra baixo Assim chegando perto de você Ó lá, ao invés de eu dropar a chave Ele me dropou a lança do destino Minha lancha suja de mijo, mano Ó, eu não vou precisar gastar uma bomba Pra matar esse aqui Outro vermelho, mano Aí, isso aí eu não tava querendo Cuidado Era isso que eu queria tomar cuidado, mano Mas tá tudo bem E aí se você conseguir Se você conseguir Se você for muito bom Eu geralmente não consigo Mas eu vou tentar aqui Você deixa uma bomba E a bomba fica bloqueando o andar do anjo, mano Mas eu usei as duas bombas que eu tenho Vamos Ah, eu usei errado Mas minha bomba dá um dano na sala inteira O que é uma coisa muito boa Nossa Esse ataque do anjo é meio tenso, mano Ele sempre faz Ou nas quatro direções normais Ou nas quatro diagonais Então você tem que ficar na Na posição mágica Você tem que ficar na posição ideal Uau Que não vai tomar dano nenhum É tipo o ataque do Krampus, mano O laser do Krampus Ó o wafer, mano O wafer é gostoso, hein Nossa, essa sala aqui foi gostosinha pra mim É a lança do destino Que eu não expliquei, né The Spear of Destiny Ela dá dano de contato Se você Passar a lança assim Sai cortando geral Ela vai dar dano E O wafer Ele diminui Pela metade De todos os danos que eu tomo Todos os danos que eu tomo A partir de um coração, né Se eu tomar um dano Se eu fosse tomar um dano Que dá um coração inteiro de dano Ele vai me dar só meio Por causa desse item Que é um ótimo item, mano Agora a lança do destino Agora o voo, né Que eu peguei o Santo Graal O Santo Graal é interessante Opa Como que eu não Eu não sei como eu não tomei dano O mágico Eu quero dar minha vida aqui pra esse cara, mano Oi Nossa, eu tô dando a minha vida igual um imbecil Deixa eu pegar julgamento Foi um danadinho E The Devil Nossa, eu tô sendo ruim aqui, mano Ainda vou perder essa run Porque eu fui ruim aqui Nessa exata sala Vamos lá Vamos com o Impulse Vem um monte de pírolas Pheromônios Speed Down Health Up E Range Down Só pílula horrível, né O Imperador E Mágico Mano, será que eu faço esse andar? Eu podia só ir direto pra mãe Ganhar da mãe logo Mas tô com pouca vida, né Então eu vou matar esse cara aqui, ó Tá morto Ele não dropou coração Então eu vou dar meu dinheiro pra esse danadinho aqui Vai Vai Toma Ó, me deu vida E é isso Vamos embora daqui Eu vou fazer esse andar, vai Só pra ter mais um pouquinho de tempo de vídeo Vocês gostam quando os vídeos são longos de Isaac, mano? Eu não sei Eu não sei se vocês preferem os vídeos mais curtos Assim, tipo 20 minzinho de vídeo de Isaac Pão, uma runzinha boa Que foi suave Ou se vocês gostam dos vídeos aí De 50 min Que a run foi difícil E, ah, meu Deus E eu fiquei roubado mais pro final Eu não sei o que vocês gostam, mano Eu não sei o que vocês preferem Eu também não sei quem vê os vídeos até o final, mano Tem uma galera que sempre comenta Que fala que vê os vídeos até o final E eu amo vocês, mano Vocês viram o vídeo até aqui Vocês já tem um espaço muito longo no meu coração Espaço longo, viu Como eu disse Espaço longo foi engraçado Não sei por que eu falei espaço longo Essa bomba aqui Se você encostar ela bem pertinho do fogo Você consegue estourar os quatro Vocês tem que aprender a chutar as bombas, mano Chutar as bombas é uma coisa quebrada no jogo Porque você consegue posicionar muito bem sua bomba De uma forma com que Você consegue fazer que ela estoura No lugar exato Eu não sei do que eu tô falando, mas Eu tô só enchendo linguiça Porque eu tô ficando sem assunto E eu também não sei Eu também não sei do que vocês gostam que eu falhe no vídeo, mano Vocês gostam que eu fico falando coisa aleatória Tipo, do meu dia a dia Da vida Dos assuntos aleatórios Ou que eu fico falando sobre o jogo, mano Eu não sei Se vocês falarem aí do que vocês gostam de ouvir Vai ser legal pra mim, mano Vai ser bem interessante E é isso, mano Eu vou enfrentar a mãe logo Eu tô com uma vida boa ali Eu acho que eu consigo sobreviver Eu ainda tenho o The Devil E o Mágico The Devil aumenta o meu dano pela sala O Mágico deixa os meus tiros Homing, né Os tiros homing Significa que eles perseguem os inimigos Olha No cantinho secreto aqui, ó Ó O cantinho secreto Tinha uma manha nesse jogo Se você ficasse no cantinho secreto A mãe não descia o pé Não fazia nada Só ficava com esse olho aqui E você ficava Cutucando o olho dela Era muito legal Eu só vou ver qual eu deu aqui Antes, né Do... Ah, mano Seven Seals Seven Seals é legalzinho Olha só eles Eles ficam... Aí ele fica mudando, tá ligado? Ele fica andando por aí E cada... E cada cavaleiro faz uma coisa diferente É muito engraçado E esse aqui É o Multidimensional Baby Que quando você atira por ele Seus tiros ficam... Dão o dobro do dano E ficam mais fortes É muito legal Vou usar aqui, ó Cocô aí na tela pra vocês E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Terminando mais um desafiozinho aí Desafio Easy Liberamos a runa Yera Uma das runas mais quebradas do jogo Sério Se vocês estão jogando esse jogo E não estão fazendo os desafios Faz pelo menos esse Que é um desafio super suave de fazer E libera a Yera E Yera é uma das runas mais quebradas Que tem na face da Terra Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem o esquema No próximo vídeo eu acho que vou fazer esse aqui O Head Trauma E eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis, valeu, falou, abraço Tchau Tchau Tchau